Bem-vindos ao assunto vinho. Assunto inusitado hoje, gente. Assunto inusitado. Hoje, atendendo o pedido, a gente vai fazer uma brincadeira com os vinhos e os signos. Uma grande amiga nossa pediu esse vídeo. Quer saber qual vinho tem as características do seu signo? Não é interessante saber se o vinho que você gosta tem a ver com a pessoa que você gosta? Então, fica com a gente. Fica com a gente. Vamos ver as surpresas que virão. Então, como é que a gente fez isso? A gente fez uma pesquisa no Google, aí pegou as características de cada signo, então pensou algumas características e aí começou a procurar vinhos que a gente achava que tinha um match que a gente conseguia justificar com aquelas características. Lembrando que nós não somos astrólogos. A gente gosta de vinho. Então, vamos lá. Começando por aquário. Manda aquário para a gente. Vamos lá. Bom, de novo, como o Júlio falou, a gente vai colocar aqui um resumo muito resumido das características de cada vinho. Vocês podem concordar ou não, mas foi o que a gente achou na nossa pesquisa. Chega de disclaimer. Chega de disclaimer e vamos lá. Vamos lá. Aquário. Ele ama desafios. Ele é tipicamente livre, idealista, frio, gosta de transformar e é imprevisível. Então... Qual é o vinho? Sauvignon Blanc. Por que é Sauvignon Blanc? Bom, essa uva adora desafios. Ela basicamente, em tudo quanto é lugar que ela é plantada, ela desafia o lugar e se dá bem. Ela é realmente uma vencedora. Ela reina em regiões frias e ela adora se transformar. Ela sempre tem apresentado estilos variados. Então, é isso aí. Quer um vinho de aquário? Procure um Sauvignon Blanc. Então, aqui no nosso slide, um belíssimo Sauvignon Blanc da Nova Zelândia. Peixes. Vamos lá. Peixes é emocional, sensível, sonhador, intuitivo e temperamental. Então, a gente procurou um vinho que tivesse características como essa. A gente achou o Pinot Noir. Por quê? Porque ele é um vinho que, nas melhores garrafas, faz a pessoa sonhar e se emocionar, assim como peixes. Contudo, ele pode ser tão sensível, por ser tão sensível, ele chega a ser errático e é temperamental. Ou seja, cuidado com o Pinot Noir que você pega, porque nem sempre quando abre a garrafa, ele é como você acha que ele devia ser. Exatamente. É o meu ascendente. E o signo da tarde. E a gente escolheu uma garrafa bonita aqui para mostrar isso, né? É, o Pinot Noir genérico. Vamos para a Iris agora. Bom, Iris, motiva as pessoas. É um apaixonado, espontâneo, impulsivo, nervoso e individualista. Bom, a gente achou um vinho, uma uva, né? Muito interessante que combina com isso, que é Nebiolo, né? Nebiolo, vinho dos grandes barolos, né? Então, é um vinho que não passa desapercebido de jeito nenhum. Impossível de ficar desmotivado. Você ficar desmotivado bebendo um barolo, né? É um vinho realmente apaixonante e muito nervoso, né? É um vinho... Nervoso, muita acidez, muito tanino. É, não dá para tomar ele novo. É um vinho difícil, né? E ele tem muita estrutura, né? Tanino de acidez espetaculares. E a gente colocou aqui para ilustrar um grande barolo. Agora, vamos para touro. Touro é um signo... A pessoa é muito confiável, paciente, persistente, teimosa e obstinada. Signo da... O que a gente colocou aqui? Um chardonnay. Por quê? Porque essa aqui talvez seja a uva mais confiável. Porque muda o terroir, planta num lugar, planta no outro e ela mantém muito as características básicas dela. Então, assim, ela não se altera muito. Então, ela é muito confiável sempre. Muito obstinada, produz os melhores vinhos brancos do mundo. Como essa garrafinha que a gente colocou aqui na foto, né? Esse monrachê talvez seja o melhor vinho branco do mundo, né? É. Um chardonnayzinho básico. Então, chardonnay não é pouca coisa, não. Bom, vamos lá para gêmeos agora. Gêmeos, tipicamente, tem uma grande capacidade de adaptação, mente aberta, comunicativo, esperto e inconstante. Ó, de novo, aí não vão brincar com a gente. É o que a gente achou. Bom, o que a gente achou de uva para combinar com gêmeos? Malbec, um Malbecão argentino. Por que Malbec? Bom, ela se adapta muito bem a cada terroir, né? Então, ela expressa o terroir onde ela é plantada. E ela produz grandes vinhos que podem ser muito diferentes, né? De novo, né? Dependendo do terroir, ela produz vinhos muito diferentes e grandes em cada um deles. Até combando com a chardonnay, né? A chardonnay se mantém muito fiel ao que ela é, mesmo mudando o terroir. O Malbec não. O Malbec mudou o terroir, ela mudou. Ele se adapta. Exatamente. E gêmeos também é assim, né? Dizem. Câncer. Câncer é sensível, romântico, carinhoso, gentil, dedicado e ciumento. Que uva a gente buscou aqui? É gamé. Gamé é a uva dos bojolés. Prove um cru bojolé e você vai entender essa sensibilidade toda que a gente está falando aqui, que enxerga no câncer. O carinho e a gentileza desse vinho, que se tiver ciúmes vai ser da Pinot Noir. E sabe por que ele fala isso? Aí tem uma história legal. Lá no passado, o bojolé também era muito plantado na Borgonha. Pinot Noir e o bojolé eram muito plantados. Óbvio que o Pinot Noir continua, né? Mas aí um rei lá da França chegou à conclusão que ele não gostava do gamé. Mandou, não, arranca todo o gamé que tem aqui na Borgonha, vai ficar só Pinot Noir. E o gamé aí ficou e passou a reinar em Bojolé. Que faz com que os cruzes de bojolé são grandes vinhos. Mas não dá para negar que talvez tenha ficado uma ponta de ciúmes aí. Ah, ficou sim. Mas vale a pena experimentar um cru bojolé. Bom, vamos para o Leão agora. Leão é famoso, né? Forte, expressivo, determinado, confiante, ambicioso. Chega chegando, né? Tipicamente mais convencido. E o vinho típico é o Amarone, né? Que provavelmente, o Júlio sempre fala nisso, ele não deve ter vinho mais confiante no mundo do que o Amarone. Ele sabe o que ele é e o que ele vai ser quando chegar em qualquer lugar. Ele não tem medo de ser feliz. Muita força, extremamente expressivo. O vinho acho. Agora vamos para a virgem. Virgem organizado, sincero, perfeccionista, eficiente, sempre resolvendo o problema de alguém, analítico e crítico. Aqui a gente escolheu o quê? Escolhemos um quiante. Por que um quiante? Porque é um vinho muito estruturado. Ele tem uma sinceridade que o torna inconfundível. Sempre vai resolver um problema de harmonização. Muito gastronômico. Você bota qualquer comida lá e ele vai se dar bem. Então, está sempre resolvendo esse organo de harmonização. Então, está aí o quiante para a virgem. Isso. Bem bacana. Agora vamos para a libra. Libra, bom, quer dizer, equilíbrio, diplomacia, dificuldade para dizer não, muito justo e uma grande simpatia. Então, a gente achou uma uva que tem tudo a ver com isso. Que é a Merlot, que provavelmente é a uva que faz os vinhos mais equilibrados que a gente pode encontrar. Ela não diz não para ninguém. E, tipicamente, vocês têm que esquecer, apesar de a gente adorar o filme, o vinho, o filme é maravilhoso, Sideways. Mas esqueçam a bobagem que falam no filme que Merlot não preza, que o cara não gosta de Merlot. Quem não viu esse filme, quem gosta de vinho, tem. Esse filme é obrigatório. É imperdível. É imperdível. Só que lá eles esculacham, erroneamente, mas esculacham com a Merlot. O filme também ficou famoso por causa disso. Esquece isso, esquece isso, que Merlot faz grandes vinhos, como esse Petrus que a gente coloca aqui na foto. Só tem um Petrus aqui. Simplesmente o vinho mais caro do mundo. Um Melozinho. Não dá para ser ruim, né? É, e não esquece que a simpatia do Merlot conquista todo mundo, como o Libriano. Exatamente. Escorpião. Escorpião. Atraente, intenso, muito autoconfiante e ciumento. Que uva é assim? Cabernet Sauvignon, né? Quem não se sente atraído por um grande Cabernet Sauvignon, né? Exatamente. Com certeza é um dos vinhos mais intensos e autoconfiantes que existem. Diga para um Cabernet Sauvignon que ele não é o melhor vinho do mundo, você vai entender o que é ciúmes. Agora vamos para Sagitário. Sagitário independente, estimulante, adora diversão, muita vitalidade, rígido, impaciente e sarcástico. Tem muito a ver com um grande amigo aqui que eu conheço, parceiro aqui. Pari que eu vou passear um pouco. Parceiro aqui do canal, o Dom Julio. O sarcástico ele pegou aqui. E a gente achou uma uva muito legal ali, que tem tudo a ver com essas características do Sagitário, que é a Riesling, né? Um vinho de Riesling. Não existe, na nossa opinião, é difícil de achar um vinho mais estimulante que um Riesling. É um vinho realmente espetacular. Tem muita vitalidade, pode durar uma vida inteira. Muito longevo. Muito longevo. Um vinho branco que é muito longevo. E é um vinho tipicamente independente. Apesar dele ir muito bem com algumas comidas, você pode apreciar ele sozinho. Ele, acompanhado ou sozinho, é sempre um grande vinho. Então, ele realmente é independente. Um vinho aço. Capricórnio. A ti. Capricórnio. Responsável, orgulhoso, persistente, rígido, muito determinado e faz tudo certo. Que vinho a gente achou para Capricórnio? Um Rioja. Por que Rioja? Porque um grande Rioja é muito persistente. Ele é orgulhoso da rigidez das suas regras. Tem que ficar tanto tempo em barrica, tanto tempo na garrafa. É orgulhoso dessas regras. E é um vinho também determinado a durar uma vida. Também vai muito longe um grande Rioja, como esse da foto que a gente está colocando aqui, que é um grande reserva da Rioja. E é o signo da nossa grande amiga que sugeriu aqui essa nossa brincadeira dos signos. Graças a esse signo que a gente fez esse material. Exatamente. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado da nossa brincadeira. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, curtir o nosso vídeo, ativar o sininho e nos recomendar para os amigos de vocês. Fazendo isso, você nos ajuda a produzir mais conteúdo como esse. Tá bom? Tchau. Até mais. Valeu.